E aí Pelé, ó Meu mano, aí, vou fazer esse freestyle tipo jogo, tipo League of Legends, né gente? Viu em mim? Mas tá tranquilo, meu mano Cê tá ligado? Passa aqui, eu vou chegar improvisando Que caralho! Eu não entendi, eu não tô panguando Eu que não tem dente na boca e um amigo que tá tropeçando O bagulão é sério? Eu vou te gastar então Você deve ter um papo que eu tô mandando o bagulão pra te transformar Você não entendeu tudo bem, eu também não consigo entender o seu namoro com Samantha Zay Aí o meu amigo, cê tá ligado, mano? Eu vou fazer um freestyle aqui no curso É Samantha Zay, tu é macadão O único ser humano do mundo com a tema maior que a dela O que vem pra caralho agora, mano? Eu vou te amar Aí tu não entende, mano, olha só, tô corrente A buceta dela é mais larga do que o espaço do seu dente O brasileiro, você não tá entendendo? Cê tá ligado, mano? Escuta o que eu vou te dizer O que meu dente trouxe lá Só que eu comi, e o que dizer não? O bagulão que tá sem ligar no parque O perfeito da gordinho tá estranho, bagulão Eu sou feio, sou gordinho, sou a cara e com o relógio público Graças a Deus que eu não comi ela, meu mano Que eu não sou maluco Ai, no bagulão é todo Cê tá ligado, passa Cê tá ligado, meu mano, que você tá de peraça Quem falou relógio? Tranquilão E falei relógio, tá no horário de almoçar Din-dão O bagulão é... Se liga no... Eu sou o... Volta Volta em relação Ó, aí, aí, aí Falou de relógio, eu vou tipo crônios Eu vou ter uma sorte em falar Eu vou fazer tipo crônios pra ver se seu dente vai voltar Ai, no bagulão é todo Não para você se fuder O bagulão tá dando, não para você lida Não para o que eu sou dente, você tá ligado Se liga no meu papo quem você pediu dizer Quando eu vou nem se montar, você vai emagrecer Mas tudo bem que vem e já virou? Não sei, mas tudo bem que você virou Eu acho que é Segue! Você virou pra mim Vem! 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 E aí, meu mano, o cara quer gastar, mas a rima é sem carro, churrasco é o caralho, você é o povo do pico, dai, maô, babulha, tanto mano. Você tem demais, você tem demais. Não sei o que que você falou, tá com o P, tá com o P, tá com o P, tá com o M, ei, caralho, me engordou, babulha, tá sem ringar no carro, ô, 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 burro. Você tem demais, faz aí, meu mano, que agulha é sério, meu parceiro, eu vou chegar te matando, sabe por que, Pelé, você é um babaca, é tipo o P, a língua da sua mina, essa matazinha é um chubaca. É um chubaca, meu novo além, se liga no meu papo, fala, salva, tá sem, mas é dois milhão, você tá de sacanagem, você é gozinho, você é pretinho, valeu, valeu, é demais. Barulho é um bate, você tá mandado, barulho é sério, mano, eu faço no improvisado, você quer gastar, quem? Olha só, sei que tá puro. Não é pintor ou não, meu mano, você viu, destruiu. Aí, namorata de mancada, Jim Don, alô, tem alguém em casa? Eu não quero eles, por hoje. Família, barulho para quem gostou mais da rima da MC Padura. Barulho no frio, a rima do oficiário da MC Pelé. Barulho e mão pro alto para a MC Pelé. Barulho e mão pro alto da MC Padura.